Viola apresenta agora uma dupla que é boa no pé, é boa, como se diz, no gongó, é boa em todos os sentidos. Uma dupla simpática, os dois nasceram em Itajubi, mas acabaram se revelando artisticamente em Marília. Vieira e Vieirinha. Uma moda de Viola, hein? É uma moda de Viola, que é o Seis Primos. Seis Primos. De quem é? De quem é? É, do Isaías Vieira e Cláudio Rodante. É nóis, se quiser, que é melhor, né? Passei a mão na Viola, afinei, vejo o meu jeito. Corri o dedo nas cordas para experimentar o peso. E desta moda de Viola, não apresenta o dever. É uma homenagem sincera ao povo da minha terra, que eu quero bem e receber. Eu nasci numa cidade do meu povo, eu não esqueço. São Paulo é meu estado, Itajubi é meu beijo. Essa Viola, companheira, com ela eu não me aborrei. Em Itajubi foi nascido, pra aquele povo querido, meu Zé e seu Deus. Eu me sinto orgulhoso, ser filho deste lugar. Se quiser, Caílio e Léo também são filhos de lá. Seis primes, seis de oleiro, no estilo natural. Moda de Viola e Catia, é o gosto dos Caipia, que nasceram pra cantar. Essa Viola é de pinho e as cordas são de ácido. As cordas choram baixinho, quando os meus dedos eu passo. No lugar aonde eu chego, dos colegas eu não desfaço. Vivo, alegre e satisfeito, pro meus amigos no peito, aqui vai o meu abraço.